Bela, Renata, Fê, mas Bela Meu amor Agora que nós dois ficamos juntos E nós fizemos esse amor Você vai ficar comigo? Ou vai ficar com sua namorada? Eu prometo que eu não vou tocar nela Depois dessa noite de amor Que nós vivemos, minha linda Depois disso, com o conhecimento Eu prometo, você promete mesmo? Prometo Que eu não vou tocar na minha namorada Não vou Que foi muito bonito Assim você me faz feliz Me faz viver E eu também estou vivendo Estou muito Hummm Bota uma música aí Ainda bem que você chegou, querido O que foi, querido? Nada novo Tanda, acidiamo a ver aqui Não querida, para Para Não dá para eu passar a noite com você e eu dormir Um Que foi E muito E aí Renata, June, eu também Ah não Ele não quer Porque hoje não Você não quer, minha mãe Assim que é vagabundo aqui Acabou Minha ilusão do meu casamento Acabou Você não entende nada Acabou Que tal a gente agora? Sai, sai Eu não quero você mais Vai dormir Me deixe sozinha Acabou Que nota Tchau 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 Tchau